O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, Quem diz os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, Outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente De falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, Ser rejeitado pelos anciãos, Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, Dizendo, Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, E sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, Renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, E do Evangelho, Vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, irmãos e irmãs, Só compreendemos a mensagem de Jesus, No Evangelho de hoje, Quando a gente compreende também a importância dessa cidade, Chamada Cesaréia de Filipe, Foi justamente nessa cidade que Jesus se revela quem ele é. Esta cidade, Ela foi dominada também pelos gregos, E os gregos ali construíram um santuário, Dedicado ao Deus Pan. Por isso que ela se chamava também Panho. E esse Deus era metade homem e metade bode. Ele tinha chifres. E daí surge a palavra pânico. Era um Deus que produzia pânico, medo. E de vez em quando ele saia das cavernas, das montanhas, dos pastos, E aparecia em lugares públicos. Aí surgiu também fobias, medos, exagerados, quando ele aparecia. Mais tarde, essa cidade foi dominada pelos romanos. No século II antes de Cristo, Este Filipe, Herodes Filipe, que era filho de Herodes o Grande, Construiu uma cidade dedicada a um imperador, César Augusto. Por isso, cesareia de Filipe. Filipe construiu uma homenagem ao imperador. Então, o lugar geográfico revela Pânico, medo, Veneração de deuses humanos. Aqui simbolizado no Deus Pan, Mas também simbolizado no Deus imperador. Havia o culto ao imperador como Deus. E é justamente nesse contexto que Jesus pergunta, O que o povo diz de mim? E as respostas são diversas. E aí Jesus se aproxima dos discípulos e diz, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sabiamente, Nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, No Evangelho de Mateus, ele vai dizer, Tu és o Messias, o Deus vivo. E Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, Que Deus, né? Concedeu a Pedro uma iluminação do alto. Por isso que ele foi capaz de responder corretamente. Mas no Evangelho de Marcos, No Evangelho de hoje, Pedro só responde, Tu és o Messias. Aquele que foi prometido, enviado. E as próprias escrituras confirmam isso. E mais tarde, Jesus, logo a seguir, vai falar, Que tipo de Messias ele é. Que tipo de Deus ele é. Não é um Deus que vem causar pânico, medo. Não é um Deus criado pelo homem. Não é um Deus que vem com poder para destruir, Para dominar. Não é um Deus que é refém das glórias humanas. Esse tipo de Messias e Deus, Até os discípulos têm dificuldade em aceitar e acolher. Olha como Jesus, As palavras que Jesus usa no Evangelho, E o próprio evangelista confirma isso. Em seguida, começou a ensiná-los, Dizendo que o filho do homem devia sofrer muito. Jamais passava na cabeça dos discípulos um Deus que sofre por causa dos homens. Diz ainda Jesus, Um Deus que vai ser rejeitado. Diz ainda Jesus, Vai ser morto. Diz ainda Jesus, Que vai ressuscitar depois de três dias. Esse tipo de Deus, A humanidade tem dificuldade em aceitar. Um Deus que serve, Um Deus que ama, Um Deus que resgata, Um Deus que salva, Um Deus que vence a morte, Passando pela morte, Um Deus que aponta para uma vida além deste mundo. O Deus Pã, Reduzia a vida humana a este mundo. O Deus Imperador, Reduzia a vida a este mundo. O Deus Jesus, O verdadeiro, Aponta para a eternidade. Por isso que, A vida dele é entrega, É doação. Quem crê na eternidade, Se doa, Se entrega. Quem crê no Deus verdadeiro, Procura viver como o Deus verdadeiro vive. E é isso que São Tiago, Na segunda leitura de hoje, Fala. Que adianta alguém dizer que tem fé, Quando não a põe em prática. Quanta gente que fala do nome de Deus, Quanta gente que diz que crê em Deus, Mas as obras não são expressão da sua fé. Então, Jesus aqui quer nos mostrar, Que o Deus verdadeiro que ele é, Sempre nos convida também a mudar de vida. A vida. Toda e qualquer realidade humana, Marcada pelo pânico, Pelo medo, Marcada também pelo egoísmo, Marcada por um desejo imenso, De proteger a vida, Ou seja, De viver em função de si mesmo. Essa realidade é marcada pelos deuses humanos, Os ídolos. Jesus aqui nos convida, Afinalzinho do evangelho, Depois que ele corrigiu Pedro, Porque Pedro quis afastá-lo do caminho, Da cruz, Da doação da vida, Porque Pedro achava que, Jesus devia ser servido, Como ele, Que era o seu braço direito, E não servir. Então, Depois que Jesus reprende Pedro, Dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, Porque você, Está agindo como Satanás, Porque não pensa as coisas a partir de Deus, Mas a partir dos homens. E aí vem o convite de Jesus, Se alguém me quiser seguir, Renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz, E me siga. Aqui, Renunciar a si mesmo, É colocar Deus no centro, É colocar o evangelho no centro, É colocar o amor no centro, É colocar o serviço no centro, É colocar a eternidade no centro. Tome a cruz, Aqui é doação de vida, Tomar a cruz, É abraçar, É o mesmo estilo de vida de Jesus. Para amar, A gente, Sem dúvida alguma, Também sofre, Para fazer o bem, Sem dúvida alguma, Exige sacrifícios, Renúncias, Para perdoar. Quanto isso é exigente. Então, a cruz lembra, Todas essas realidades difíceis, Que a gente é chamado a viver, Com a ajuda de Deus. E olha o mais importante, Além de renunciar a si mesmo, Tomar a cruz, Somos chamados a seguir Jesus. Repita com o padre, Quem quiser, Salvar a sua vida, Vai perdê-la. Olha como Jesus inverte a lógica humana, A lógica do mundo. Quem vive a partir só do horizonte mundano, Tem que salvar-se. Não foi isso que os soldados diziam, Quando ele estava sendo pregado na cruz, Salva-te a ti mesmo. Não é isso? Essa é a lógica humana. Salvar-se. Livrar a sua própria pele. Então, Aqui a lógica de Deus é diferente, Ganha quem perde, Aos olhos do mundo. Porque assim que Jesus, Foi interpretado como um derrotado na cruz. Mas para Deus não, Foi um vitorioso. Para o mundo, O perdedor fracassado. Para Deus, Um vitorioso, Porque até o fim, Entregou a vida, A boa, Fez o bem, Obedeceu ao pai. Então, Quem vive assim, Salva a vida, Porque a gasta, A entrega. E olha a segunda parte, Repita com o padre, Quem perder, A sua vida por causa de mim, Vai salvá-la, Gastar, Oferecer, Viver para os outros, Viver para Deus, Fazer o bem, Viver o amor, Abraçar a cruz, Esse é o caminho, Para a salvação. É vivendo desta forma, Que Deus vai nos redimindo, Vai nos salvando, Vai nos tornando semelhante a Ele, Vai nos abrindo as portas do céu, E a gente também, Vai crescendo na fé, Vai aderindo, Vai confiando. Salmo de hoje, Para terminar. É magnífico, Deus que protege, Cuida daqueles que são perseguidos, Feridos, Machucados, Aqueles que passam por grandes provações, Por causa da sua fé nele. Na primeira leitura de hoje, Deus que é o auxiliador daquele que serve, Daquele que é exigido, Também esperança e fé, Num contexto de sofrimento, De dor, Profeta Isaías anuncia, Que este servo que sofre, É o próprio Jesus, Mas ao mesmo tempo, Este servo não está sozinho, Já o profeta, Lá no Antigo Testamento, Vai dizer, Que o próprio Deus está com ele, As palavras são claras, O Senhor Deus, É o meu auxiliador, Não me deixei abater o ânimo, Conservei o rosto impassível, Como pedra, Porque sei que não sairei humilhado, Serei humilhado, Serei rejeitado, Serei pregado, Serei pregado numa cruz, Serei morto, Mas esse Deus, Auxiliador, Não vai permitir, Que eu saia humilhado, Derrotado, E repete, Três vezes, Esta definição bonita, De Deus, Repita com o Padre, O Senhor Deus, É o meu auxiliador, O Senhor Deus, É o meu auxiliador, O Senhor Deus, É o meu auxiliador, Peço desculpas, Repito tanto, Mas é a palavra que repete, Para que a gente entenda, Acolha, Penete na nossa vida, Como seguir Jesus, No mundo marcado também, Por paganismos, Que adoram o Deus, E diante do mundo, Só vem medo, Ou acolhe o pânico, Como seguir Jesus, Quando os homens, Recebem, Cultos de divindade, Como seguir Jesus, Quando passamos também, Pela rejeição, Quando sofremos, Para viver, O evangelho de Jesus, A resposta da palavra, Deus é o nosso auxiliador, Nós não sairemos humilhados, E Jesus prometeu, No evangelho de hoje, Que quem perder a sua vida, Por causa de mim, Vai ganhá-la, Vai salvá-la, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo,